Música Olá queridos, a paz do Senhor! Este é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, Transgênero, que transrealidade é essa? O textuário está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 24 está escrito assim, Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículos 7, depois 18 a 25. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar que o fenômeno da transgeneralidade abarca as questões de identidade de gênero. Segundo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E terceiro, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Professor Joás, nós estamos estudando alguns assuntos que a gente tem que ter discernimento. Eu não vou nem falar cuidado, mas são assuntos menindrosos, de pautas progressistas, que estão aí bem pertinentes nos nossos dias atuais. É uma realidade e são assuntos que precisam ser discutidos. O patrulhamento, às vezes, ideológico impede o debate. E as pessoas são obrigadas a aceitar uma só visão de mundo, uma só ideologia, filosofia de vida e tudo mais. Qualquer coisa, por mais lógico e óbvio que seja, que é dito contrário ao que está vigente, é patrulhado, é cerceado, é extirpado, que é a palavra da vez na boca dessa gente aí. Então a gente precisa, sim, ser mais suave nas opiniões, a gente precisa andar com medo de dizer a verdade, a gente precisa ter muito cuidado no que fala, porque o patrulhamento não tem dó nem piedade, a gente é impiodoso, com quem pensa diferente. Então, essa lição, a gente precisa ter argumentos bíblicos, que são argumentos baseados na verdade, para contrapor essa ideologia vigente, que tenta empurrar para dentro da cabeça das pessoas uma mentira que está sendo dita tantas e tantas vezes, que acaba se tornando verdade para alguns. tempos, tem gente que não pensa a vida de outro jeito, sem ser essa mentira que tem sido constantemente empurrada para a consciência de muitos aí. Deixar bem claro, professor, para todos que estão nos assistindo, as pessoas que vão compartilhar essas informações, que vão usar essas informações para aulas e para tantos debates, tantas outras coisas assim, a gente fala isso porque a gente está em uma cadeia, vamos falar assim, internet, praticamente global, apesar de a gente estar aqui numa cidade tão pequenininha que é Caratinga, mas tem gente que tem acesso a essas informações nossas aqui, do outro lado do mundo. Deixar bem claro que o campo de ideias, ele é livre. A gente aprendia isso, eu aprendi isso na filosofia, lá na graduação, há muito tempo atrás, que o campo da ideia, ele precisa ser discutido, ele não pode ser imposto. Agora, o campo das ideias, a discussão, ela precisa ser ampla e respeitada. E a gente está falando da visão bíblica, nós não estamos empurrando isso goela abaixo, nós estamos falando do que nós cremos, do que nós defendemos, daquilo que nós ensinamos bíblicamente. É isso que precisa ser falado. Vamos lá, introdução. Bíblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. E a gente vê essa informação em Gênesis 2, 24. Eu faço até questão de ler esse versículo. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, ou uma carne. Nessa lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente, com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Professor, isso é muito claro. Existe uma cultura hoje falando que a criança nasce com o sexo neutro. Pode escolher. Bíblicamente, biologicamente, cientificamente, naturalmente, e tantas outras provas que nós podemos usar a ciência, né? Pensadores, eu não estou nem falando de pensadores cristãos, eu estou falando de pensadores coerentes. O homem nasce, né? Ou criança nasce, homem ou mulher, macho ou fêmea. Isso é claro. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou algo com sexo a definir. Deus criou algo definido. Bíblicamente, Deus os criou assim. E a reprodução disso aí continua da mesma forma que Deus criou. Isso é tão óbvio, né? E é uma constatação, um fato científico tão inegável que até gente que vez ou outra abraça a filosofia vigente não consegue negar os fatos. Por exemplo, recentemente, Stephen Hawking, né? Um ateu muito famoso, muito conhecido, um cientista muito respeitado, né? No meio acadêmico. É muito debatido, é muito... Muita gente discorda dele, mas no meio acadêmico isso é feito com muito respeito. Então ele é um cientista respeitado. Ele disse que não existe mais de dois sexos. Cientificamente, biologicamente... E é um fato científico, né? Existe macho e fêmea. Existe homem e mulher. O que acontece é que nós vivemos tempos tão complicados que, para dizer o óbvio, você tem que dizer com cuidado para não ser apedrejado. São tempos trabalhosos. A pessoa vive uma crise de identidade que é dela e ela não se entende, não se conhece no mundo, não entende o seu papel, não conhece a sua missão no mundo, tem confusões na sua identidade e aí quer impor isso para o resto do mundo. Alguém diz para ela que ela está com problemas de identidade e ela diz que a pessoa só está sendo preconceituosa, transfóbica, homofóbica e seja lá o que for. Mas a verdade é essa. Você ou é homem ou é mulher. Você não é quem, barbe, cachorro. Porque essa questão de gênero já ultrapassou essas barreiras todas. Não é mais só gênero. Então, a gente precisa voltar a dizer o óbvio com mais frequência. Porque eles estão dizendo essas mentiras com uma frequência tamanha que a sociedade já está abraçando a ideia, essa mentira toda, como se fosse verdade. E, assim, o óbvio passa a ser motivo de chacota, o óbvio passa a ser motivo de repressão, até em questões legais. Então, isso é complicado. A gente precisa dizer o óbvio com base para dizer isso. E a gente tem base jurídica, base legal, né, base científica, né, a gente tem. E o óbvio precisa, talvez, ser repetido mais e mais vezes, com mais constância, para quem sabe assim, né, a verdade que nunca cai, que nunca se move, quem sabe assim ela seja mais percebida do que o que a gente está vendo no mundo hoje. A gente não tem necessidade de vir com nomenclaturas, professor. Nós não fazemos questão nenhuma disso, mas se a gente, eu estou falando agora com propriedade de causa, estudo científico, conhecendo a ciência das religiões, todas as religiões, independente o credo, independente a fé, independente o posicionamento teológico, todas as religiões afirmam isso aqui que nós estamos falando. Todas. Deus criou macho e fêmea. É algo óbvio, da sua maior naturalidade. E é um fato comprovado, constatado, pela ciência. Não se trata só de religião. A Bíblia é um livro científico também, né, professor? Pois é. É outro fato que tem que ser discutido, né? A Bíblia é um livro mais sábio que a humanidade tem. É uma fonte de pesquisa, é a palavra de Deus. A ciência séria, verdadeira, constantemente comprova a Bíblia. Verdade. Bom, professor, na introdução nós já mostramos a que viemos. Vamos com muito, sendo fiel ao texto, sem fugir de assuntos assim. E eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos vendo aí, a deixar os seus comentários, a ligar para a gente com alguma sugestão, ou se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o telefone aqui da nossa igreja, 3321-3951. É muito legal a gente ouvir sugestões. E eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aí diariamente. De vez em quando a gente está pela rua fora, as pessoas param com a gente, conversam. Então, um abraço para todos vocês aí. É muito bom ter vocês com a gente. Capítulo 1º, professor, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Identidade de gênero é o ponto 1. O ponto 2, cisgênico e transgênero. E o ponto 3, transgênero e sexualidade. Eu vou ler os principais topos, professor. A gente comenta o capítulo todo para ficar mais sucinto, para a gente não perder aqui o raciocínio. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Me lembro de falar sobre cultura depois, professor. Ponto 2, cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cigênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea é nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Transgênero ou disforia do gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que assume mulher, ou nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Isso aqui dá para a gente ver. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Ponto 3. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica, e por qual gênero sente atração sexual. A saber, letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. E C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. E D, assexual, quando inexiste atração por gênero algum. E por último, E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum dos gêneros, nem masculino, nem feminino. É uma miscelânea de pensamentos, muita confusão para uma coisa tão óbvia. Pois é. Da onde veio essa confusão toda, essa sopa de letrinha aí? Da negação do óbvio. Da rejeição da verdade. Porque há um fato biológico, natural, milenar. Se nós temos 6 mil anos, é um fato de 6 mil anos. Se nós temos 20 bilhões de anos, é um fato de 20 bilhões de anos. Seres humanos, como outros seres na natureza, nascem macho e fêmea. É fato. Existe o sexo. Macho e o sexo fêmea. Fato. Científico, constatado há milênios. Aí, na década de 70, um dia desse, do século passado, um dia desse. Tem poucas décadas. Um grupinho começou a dizer que não, não é sexo, é gênero. E aí, trouxe, importou da gramática uma terminologia e aplicou uma questão gramatical à questão biológica. Isso não existe. É fato. Não tem correlação. E aí, quando diz que não, não existe gênero, não existe sexo masculino e feminino, existe gênero masculino e feminino, isso, por definição, está errado. A base está equivocada. E quando o fundamento é frágil, qualquer vento, qualquer, leva aquilo e o edifício todo desaba. E você vê que é o caso aqui. O fundamento não tem base sólida. Porque o que existe é sexo biológico. Não existe gênero biológico. Gênero é uma questão de gramática, não de biologia. Isso é a verdade. Esse é o óbvio. Esses são os fatos. Aí, quando fez essa inversão, por negar o óbvio, por negar a verdade, os fatos, nasceu esse monte de terminologia. E aí, a gente tem essa sopa aí. LG, sei lá, o que mais. misturou essas coisas todas. Não, eu nasci macho, do sexo masculino, mas não tem mais esse negócio de sexo. Agora é gênero. Então, eu me identifico como mulher, ainda que eu tenha nascido macho. E aí, vão me chamar de outra coisa. Não de homem. não faz sentido. Não faz sentido algum. E precisa, a gente precisa dizer isso. Com todo respeito a quem vive dessa maneira, a gente precisa dizer que há um fato, uma verdade científica. E que, se você nasceu homem, você é homem. Essa é a verdade. tem algumas coisas, professor, que quando a gente fala, por exemplo, muita gente chama a igreja ou chama a religião ou qualquer pessoa que se diz contrário a essa ideologia, chama de machismo, homofóbico e tantos outros adjetivos aí que a gente, eu fico até com vergonha de citar. Eu acho que isso nem convém a gente citar. Mas eu quero deixar bem claro, eu posso falar da nossa igreja, da nossa denominação, que há um preparo muito grande, há estudos científicos na área. Por exemplo, a gente tem os nossos cursos de teologia que mostram a clareza, que mostram a verdade com base científica, com base em fatos mais que provados, mais que comprovados e sem contar o manual de nossa regra de fé e conduta que é a palavra de Deus. Então você fala um negócio muito interessante que essas coisas nascem da dúvida daquilo que é óbvio, daquilo que é real. Daquilo que é certo, daquilo que é simples, daquilo que é natural. Então quando vem essas dúvidas, a gente vê a miscelânea de coisas que a gente leu aqui e citou é uma complexidade, é uma diversidade que eu não vou falar que é fora de cogitação porque isso está muito massivo hoje em dia. Há uma massa muito grande trazendo pautas como essa. Mas eu vejo que as pessoas hoje deixam o que é óbvio, deixam o que é simples, deixam o que é puro, deixam o que é sensato, deixam aquilo que é, vamos dizer assim, que é real e começam a questionar, começam a duvidar e daí vem tudo isso aqui que nós falamos que na verdade é uma complicação. Precisa ser estudado, precisa ser analisado, precisa ser debatido num campo vasto, amplo e respeitoso de ideias e não de imposição. A gente está num ponto que se um sujeito chegar aqui e falar não, eu me sinto mesinha de centro, eu me sinto aparador e aí ela passar a se comportar assim, você dizer para ela meu filho, você está com problema, você precisa tratar questões internas de identidade, porque você não está se entendendo, você não é uma mesinha de centro. Poxa vida, isso é tão óbvio, qualquer pessoa sensata, inteligente, olha para isso e vê a obviedade, percebe a verdade dos fatos e como que alguém que ousar dizer isso para esse sujeito, porque vai precisar de muita coragem, de ousadia, para dizer, meu filho, você não é uma mesinha de centro. Se alguém ousar fazer isso, rapidamente será taxado de retrógrado, de atrasado, de transfóbico, de alguém de mentalidade pequena, alguém que não pensa direito, mas poxa vida, inversão de valores. Olha bem, é isso mesmo? É isso mesmo? Será que é? Bom, professor, dá uma segurada aí que nós temos muita coisa a falar, nós vamos falar depois no próximo bloco, reafirmando a visão bíblica do gênero e vamos encerrar falando os efeitos da ideologia transgênero. São pautas, professor, que está aí nos dias atuais e essa lição veio numa hora muito boa para abrir os olhos de nós como igreja e também das pessoas que estão sempre ali com a gente, pessoas que estão sendo evangelizadas, que estão ali à volta e que estão sofrendo com tantas outras questões semelhantes. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Vamos sair daí Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto, com a qualidade CPAD. e... 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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 8, Transgênero, que transrealidade é essa? Lembrando, professor, que nós estamos vindo aí de sete lições importantíssimas dentro dessa pauta que nós estamos... do trimestre que nós estamos tratando, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Vale a pena a gente lembrar desse título aí, é o Espírito do Anticristo, o Espírito maligno, que tem trazido aí muita confusão, muita mudança, que foge a Palavra de Deus. E o que nós repudiamos é exatamente são práticas contrárias à Palavra de Deus. A gente vai sempre defender isso, né, professor? Isso tem que estar muito claro, né? Bom, a lição de número 1, nós falamos da Igreja diante do Espírito da Babilônia, a número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, quando as coisas passam a não valer, achar que não é mais pecado, professor, é um problema sério. O perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida no ventre materno, a desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica e hoje, essa lição de número 8. Professor, eu vou fazer da mesma forma, ler alguns tópicos aqui do ponto do capítulo 2, a gente ganha tempo aqui no nosso comentário e fica mais fácil a gente entender. Reafirmando a visão bíblica de gênero. Ponto 1, a constituição biológica, a constituição moral e ponto 3, a constituição da sexualidade. Do hebraico Adan, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de três substâncias, uma física, que é o corpo, e duas imateriais, que é o espírito e a alma. E tem citações aqui de 1 Tessalão de Cíceres 5, 23, e Hebreus 4, 12. Para quem acredita na dicotomia, vai cair nessas mesmas duas essências aí, com uma diferença pequena aí numa linha teológica. O que é imaterial, corpo, espírito e alma, considera a mesma coisa. Para quem acredita, sim, para quem defende essa teologia, mas para nós que professamos a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Desse modo, o corpo físico é invólucro por partes espirituais, por partes imateriais. Bom, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. E tem uma citação que eu achei muito legal que é Efésios 4, 22 a 24 e Colossenses 3, 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Romanos 8, 2 a 5, 13, 14 e ainda 1 Tessalonicenses 5, 23. E por último, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus, o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. E tem muita coisa disso aqui, da professora, que pode ser estudada em uma outra época. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Professor, eu começo falando aqui, só para te dar tempo para falar, que de vez em quando a gente tem que falar sobre isso. De vez em quando a gente está dentro das nossas salas de aula, dos nossos cursos teológicos e alguém pergunta. Um aluno perguntou, falando que o pecado do homem foi a sexualidade. Eu sei que isso é algo cultural, é algo teológico, é uma teologia assim não condizente com a Bíblia e a gente precisa refutar isso com a palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, criou o homem e a mulher, criou o macho e fêmea e a sexualidade dentro do casamento é algo prazeroso, divino e instituído por Deus ao casal. Ou seja, o pecado do homem não foi esse ato sexual, não foi a sexualidade no casamento. E até algo caro para a expectativa de Deus com relação ao ser humano. Você vê como é caro quando você olha para o primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Teve algum antes desse? Teve. Então, o que teve antes desse é que é o primeiro. O primeiro foi cresçam e se multipliquem, encham a terra. Como é que faz isso? Deus já criou macho e fêmea com as possibilidades para que isso aconteça. Multiplicação. Encher a terra com mais humanos. Reprodução da espécie. então é algo que é caro para Deus. É por isso que na revelação maior de Deus que é a escritura, que essa gente tanto odeia, na revelação maior de Deus há expressões muito claras dessa expectativa de Deus. E como ir contra essa expectativa vai trazer mal para nós. Não para Deus. vai ser prejuízo para nós. Então, Ele, como nos ama, nos alerta, nos ensina a viver de maneira que a nossa vida seja melhor. Viver de maneira, segundo alguns valores, que vão trazer para nós a alegria que a gente tanto busca, a paz que a gente tanto almeja. Viver da maneira correta que vai trazer essas coisas. Outra coisa, professor, que eu destaco aqui, falei dessa questão primeira aí do casamento, volto de novo na ciência das religiões. Há alguns, até teólogos, há alguma teologia do neopentecostalismo, quero deixar isso bem claro, uma teologia não clássica, uma teologia moderna, infelizmente, tem adeptos a ela e não são poucos que já dizem que o Gênesis é algo mitológico. Infelizmente. Não tem isso na Bíblia não, tá, professor? A Bíblia é literal, real, e a gente precisa sempre falar disso. A Bíblia é a palavra de Deus, é viva. A gente sabe isso muito bem. Não tem nada de mitologia aqui não. Isso é algo real. A palavra de Deus é real. Então, o que eles chamam de mitologia, nós estamos reafirmando, afirmando, batendo na tecla, que é o que Deus criou e revelou para nós, seres humanos. E está aqui, é só fazer prova. Sobre a visão bíblica de gênero, ela é a visão científica. Nós estamos falando de gênero para todo mundo entender. Na verdade, o que existe é o sexo biológico. Mas, nesse aspecto, o que a Bíblia diz é o que a ciência diz, o que a biologia diz. O ser humano é constituído de gênero ou de sexo masculino e feminino. Então, o que essa doutrina que é vigente hoje vocifera, a todos os cantos aí, é que o masculino e o feminino são papéis culturais impostos pela sociedade. Então, homem e mulher são visões sociais, que são imposições sociais para os gêneros. e aí cria-se essa confusão toda e é melhor a gente ficar com a verdade, a verdade científica, biológica, que também é a verdade bíblica. Concorda 100% com a Bíblia. Há macho e fêmea para que a espécie permaneça, para que a espécie continue existindo. E a gente fez isso em tudo, né professor? Em todo o mundo animal, no mundo animal racional e no mundo animal irracional. Mas a gente fez a manutenção de Deus em tudo isso aqui, em toda a terra. Olha as espécies de animais irracionais. Tem um livro que até em outras lições desse trimestre é citado pelo autor, pelo pastor Douglas, que de uma autoridade, né, Robert Ganha, uma autoridade em ética, em sexualidade bíblica, é uma autoridade em teologia paulina e é um livro que não é barato, mas é a Bíblia e a prática homossexual. Não é um livro baratinho, mas é um livro muito recomendável para quem tem dúvidas sobre essa questão, sobre esse assunto e principalmente quem é cristão e enfrenta esses dilemas, é um livro, uma leitura muito importante. É um pastor americano, é um doutor e é uma autoridade no assunto. Então, ele já está há muito tempo estudando o assunto e falando sobre o assunto e compensa a leitura, se eu não me engano, é pela edição vida nova, não é baratinho, mas é um investimento que vale a pena para quem quer saber mais sobre esse assunto. Então, nesse ponto, principalmente, a visão bíblica de gênero, qual é? Um livro desse é leitura obrigatória. Indispensável. Bom, professor, fechando esse bloco, esse capítulo 2º aqui, reafirmando a visão bíblica de gênero, nós falamos aí da constituição biológica, a biologia está aí para provar, a ciência está aí para provar, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. A constituição moral, a gente vê isso intrínseco no homem, a gente vê isso de forma implícita e explícita na raça humana, não tem como discutir isso aí, todo mundo sabe o que é moral, todo mundo sabe o porquê que essa moral hoje, porquê que essa moral está deturpada exatamente por causa do pecado, mas a gente vê também o caminho reverso, o caminho de volta, o caminho para consertar isso aí que é o Espírito Santo, que é a recondução desse homem a Deus. E também a gente vê a constituição da sexualidade, que é um mandamento que já falou muito bem, que vem antes do decálogo, a importância disso aí, o peso disso aí na família. Muito bom isso aí. A sinopse do capítulo 2º, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Exatamente nessa tricotomia, a gente precisa só reforçar isso aí. Fechando a nossa lição de hoje, professor, o capítulo 3º aí, efeitos da ideologia transgênero. Primeiro, a depreciação da heterossexualidade. Segundo, a construção de narrativas. E terceiro, uma linguagem neutra. Professor, que coisa, assim, é difícil até da gente falar, mas vamos lá. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. E a gente tem citação de Gênesis 2, 24, Mateus 19, 5, Marcos 10, 7, Efésios 5, 31. Eu gosto de citar, professor, que de repente alguém está em casa e quer conferir na Bíblia, aí estão só falando isso aqui, e a citação. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1921, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Quando eu te falei da briga cultural, professor, exatamente nisso, que isso vem a cultura aí desde a década de 50, isso vem em uma crescente, e hoje tem muita gente que não sabe mais o que é certo e o que é errado. exatamente que afastou da originalidade, afastou da obviedade e aí está nessa confusão. Construção de narrativa, hoje não precisa nem falar, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Então, o que eu sinto vai além da moral, vai além da realidade, vai além daquilo que é óbvio. Isso é muito perigoso. E, por fim, a linguagem neutra. Esse movimento aí, LGBT, QIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Dentro disso aqui, professor, eu vi uma entrevista recente agora com um ator muito famoso aí, com alguém que está na mídia, por questão ética, não vou citar o nome, mas ele falou o seguinte, ó, eu acho que esses ativistas, e a gente está sujeito a processo, coisas assim, desse jeito, esses ativistas, se eles passassem um dia, no que é óbvio, no que é simples, no que é natural, por exemplo, se vivesse com um padeiro, com um pedreiro, com um construtor, com alguém do dia a dia normal, ia haver a dificuldade dessa linguagem neutra e, vamos falar assim, algo fora da normalidade. Algo fora da normalidade. Então, você vê, esses efeitos da ideologia não são efeitos positivos, são efeitos negativos. A depreciação. a gente vê hoje, por exemplo, a procriação. Como é que está isso hoje? É interessante, e a língua coça, e tem hora que a gente tem quase que falar isso mesmo, abrir o peito e falar, como que uma pauta defende, como que, vamos falar assim, como que emissoras e mais emissoras defendem pautas assim e depois vai fazer arrecadações para fundos para defender a criança. isso não faz sentido. Os entendedores vão entender. A gente não pode ter medo e nem vergonha de falar isso, né? Construção de narrativa. Pega o que é certo e detupa aquilo ali e inverte tudo. Inversão de valores. E, ainda por cima, põe a linguagem neutra, confundindo todo mundo e trazendo coisas aí que fogem da normalidade. Esses ativistas aí se apropriaram desse termo aí, foi cunhado pelo sociólogo Michael Warner, a data está aí. E eles pegaram esse termo heteronormatividade e colocaram como algo depreciativo, como algo ruim, como um xingamento. Se você defende essa ideia de heteronormatividade, você é retrógrado. Acabou se tornando um xingamento. Mas o que é heteronormatividade? A heteronormatividade é um regulamento, norma, um regulamento do hétero, do diferente. Nós temos sexos diferentes. e a nossa sexualidade é definida pela nossa constituição física, pela nossa biologia. Não pelo nosso pensamento, não pela nossa ideologia. É uma constituição física, é algo que é da natureza, que é biológico. E os ativistas, além de negar o óbvio, eles se comportam fazendo aquilo do qual eles acusam a sociedade. Porque a acusação, o tempo todo, é que a sociedade impôs ao mundo essa heteronormatividade. A sociedade impôs que existem homens e mulheres. isso é uma imposição da sociedade. Isso é algo opressivo, opressor. Isso é algo que é inaceitável e precisa cair. E aí eles agem com arrogância, fazendo aquilo do qual eles acusam a sociedade. Porque isso é uma arrogância sem tamanho. Impor para o mundo a minha visão, que é a visão de uma minoria, se chegar a 1%, é muito. Que pensa assim de fato, sem nenhuma imposição, sem nenhum marketing envolvido, que pensa assim de verdade, de verdade mesmo, é uma minoria muito pequena. E tentar impor ao ponto de estragar a gramática da língua. eu penso assim, vão destruir o português porque eu penso assim, poxa vida, meu Deus do céu, pensa no problema. Pensa em como isso vai estragar a vida de quem gosta de ler. Como que eu vou ler Fernando Pessoa com esse tipo de português que eles estão propondo? Meu Deus do céu, vai estragar tudo. para que? Não é uma arrogância sem tamanho, é porque eu quero, é porque vocês estão pensando errado, então eu vou corrigir vocês, eu vou consertar vocês, vou consertar o mundo fazendo como? Estragando o português, aí eu conserto o mundo. poxa vida, isso é de uma arrogância e de uma insensatez que não tem medida, não tem como mensurar, não tem como expressar. Bom professor, nós chegamos ao final da nossa lição e a gente quer destacar bem aqui que a ideia não é ofender, mas a ideia é trazer para o campo das ideias, trazer para o campo da discussão ideias e fundamentos bíblicos. É isso que a gente está falando. Nós vamos continuar defendendo a Bíblia, continuar vivendo na Bíblia, continuar servindo a Deus através da sua palavra. É o que nós professamos, é o que nós cremos, é o que nós fazemos. E além disso, a gente quer viver em paz. A gente é diferente, tudo bem. Se eu respeito quem pensa diferente de mim, por que esse que pensa diferente quer impor sua ideia a mim? Não precisa. Eu não estou impondo minha ideia para ninguém. Então, o respeito que eu entrego eu estou querendo de volta. É a reciprocidade. A gente respeita todo mundo, a gente trata bem todo mundo, lida com todo mundo com muito respeito, com muito cuidado e aí essa imposição, esse patrulhamento é desnecessário, é desmedido também. É claro, professor, que a gente não pode esquecer disso também, há muita agressão verbal nesse meio, no campo de ideias. Não é o nosso caso. A gente fala com muita abertura, com muita tranquilidade, mas nós temos o nosso posicionamento. Mas há de se destacar também muita agressão verbal, muita coisa assim fora dos limites que acaba complicando a situação do debate numa questão teológica. E Deus tem a misericórdia de tais, mas dos tais, né? Mas vamos seguir firme aí falando da palavra de Deus. Não é só sobre religião, não. A gente quer ler nossos livros em paz, a gente quer falar as nossas verdades em paz, sem ser cerceado desse direito que é de todo republicano, dizer a verdade, dizer o que pensa. Então, deixa a gente com o nosso português direitinho, deixa a gente com a nossa verdade que é a Bíblia. E além do mais, é algo constitucional. Vale a pena lembrar disso aí, né? A Constituição está aí de novembro, dia 15 de novembro de 1988. A Constituição está aí para todo mundo ter acesso e ler. Ficamos por aqui com mais uma lição. Muito obrigado pela companhia. Voltaremos na próxima semana, se assim o senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.